Aquela seleção me encantou, não só com o futebol, mas também pelo momento que o Brasil vivia, que eu sempre fui muito interessado em estudar a história política do Brasil, e a gente tem que saber que ele foi um dos períodos mais tristes da história do Brasil, e o governo Médici usou demais aquela conquista para tentar, enfim, mexer com o regime, ele usou aquela Copa do Mundo para promover o regime do Brasil. E é interessante que já no meu livro, que eu acabei aprofundando a pesquisa, no meu livro específico de 1970, inclusive eu trabalhei com um dos maiores mestres do jornalismo e do jornalismo esportivo, que é o Joseval Peixoto. Quando ele ficou sabendo que eu estava escrevendo sobre a seleção de 1970, ele falou, Tiago, você precisa escrever nesse seu livro sobre um tema que é pouquíssimo explorado pela imprensa, que é o que ele chama de militarização da seleção de 70. O que é isso? A seleção de 70, apesar da independência do Zagallo em escalar jogadores, ele colocou a equipe que ele realmente acreditava que era a melhor, todo o entorno daquela seleção de 70 era formado por militares. Você tinha o Claudio Coutinho, que era um militar, você tinha o chefe da delegação do Brasil, enfim, você tinha uma proximidade daquela seleção com o regime militar, porque a ditadura do Brasil estava ali, importava para a ditadura ter um controle, vamos dizer assim, sobre a seleção brasileira, e o mais surpreendente que isso, pesquisando os jornais da época e também as revistas, é uma declaração do João Avelange, que era o presidente da CBD na época, ele dizia o seguinte, que os financiadores da seleção de 1970, da seleção daquele ano, eram todos esses empresários que na época apoiavam o regime, era a tal da tecnocracia naquela época. Não estou dizendo que a seleção de 70 tinha ligações ou representava o regime militar, o futebol era uma coisa, e a CBD e o governo eram outras coisas totalmente diferentes. Mas eu acho que é interessante a gente resgatar essa história para contar para os mais jovens, até que ponto que uma ditadura faz para explorar um esporte. O Mussolini já tinha feito isso em 1934 e 1938, e aqui, guardadas as devidas proporções, o regime militar fez a mesma coisa. E aí E aí E aí E aí